Ele quer um rodízio, ele quer que o Felipe chegue mais próximo ao Éder e também ao Zéu, mas ele quer que os dois varinhem ali, o Zéu mora na esquerda, depois a pra direita, com o Éder também nesse sentido. O Fábio deu um prisão agora no Marcelo de Véu, não se entendeu o que é isso. Eu digo antes como antes de voluntário, eu não estou falando.